Siderita em arenito. Estamos observando aqui um arenito usando a objetiva de médio aumento e um pouco do zoom da máquina. Podemos observar que os grãos do arcabouço são formados basicamente por grãos de quartzo, mas também temos uma pequena porcentagem de feldspatos e outra de fragmentos de rocha. O interessante neste arenito proveniente do Arroio Aguapé, no Rio Grande do Sul, é este material que está cimentando os grãos de quartzo. Essas pequenas formações arredondadas, com cores de interferência mascaradas pela cor própria, essas pequenas bolinhas amarelas são de siderita, carbonato de ferro. Portanto, é uma imagem muito bonita de uma siderita cimentando um arenito. Anicóis descruzados, temos esta imagem aqui. Como eu disse, a cor forte da siderita mascara as cores de interferência típicas desse carbonato, essa siderita está incipientemente oxidada e ela precipita em arenitos desse tipo a partir de águas intersticiais redutoras, sem a presença do enxofre, águas que evoluíram em condições então subóxidas e metanogênicas. A composição química destas sideritas que cimentam esses arenitos, podem indicar a origem das águas intersticiais, se essas águas foram marinhas, foram mistas, marinhas meteóricas ou se foram meteóricas. Essas sideritas podem ser de granulação grosseira ou então micro cristalinas. Temos várias texturas possíveis, mas aqui temos apenas esta formação de pequenos pontos arredondados que, mesmo com a objetiva de maior aumento, não fornecem muitos detalhes adicionais. Em alguns pontos temos uma concentração maior, em outros pontos temos uma concentração menor, menor, mas temos então aqui um belo exemplo de siderita, carbonato de ferro, cimentando um arenito.